Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso sexto dia da novena em Honra Santo Expedito. Eu sou a professora Milene, do canal Família Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções urgentes para essa novena. Ó glorioso mártir santo expedito, pelos sofrimentos e humilhações que recebeste pelo amor a Deus, Concedem-me esta graça que tanto preciso. Por vosso intermédio e intercessão, ofereço todos os meus sofrimentos a Jesus, em reparação às ofensas que Ele continua sofrendo, e também pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Amém. Oração Meu santo expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu santo expedito, Vós que sois um santo guerreiro, Vós que sois o santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes, Proteja-me, Ajuda-me, Dá-me força, Coragem e serenidade, Atenda meu pedido. Meu santo expedito, Ajuda-me a superar estas horas difíceis, Proteja-me de todos que possam me prejudicar, Proteja minha família, Atenda ao meu pedido com urgência, Devolva-me a paz e a tranquilidade. Meu santo expedito, Serei grato pelo resto de minha vida, E levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã Para o nosso sétimo dia Da novena, Em honra a Santo Expedito. Nós estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe. Amém.